E aí clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Mega Man 11, jogo de plataforma 2D e meio, lançado em 2018. Muito bom para quem gosta de Mega Man, está excelente. E vamos lá. No último episódio nós derrotamos o Tundra Man, o patinador. Foi bastante fácil o chefe, apesar da área não ser muito fácil, por conta do deslizar. Hoje vamos fazer o Homem-Tocha, finalmente consegui traduzir de pronto. Como foi um pouco complicado o último episódio, a gente acabou adquirindo muitos parafusos e hoje a gente vai comprar aqui alguns upgrades para o Mega Man. O mais importante é esse Speed Gear Booster. O que isso faz? Faz com que nós nos movimentamos em velocidade normal enquanto usando Speed Gear. Vamos deixar ele equipado. Também vamos comprar isso aqui. Quando a gente pegar alguma recarga de arma, ele recarrega todas as armas. E finalmente... Vamos comprar algumas vidas. Beleza, fizemos o shopping aí, compramos vidas, também dispensers e vamos pôr uma em tocha. É muito legal esse chefe. É tipo um lutador, sabe? Bem doido. Vamos lá. Está aí a floresta. Essa área tem esses bichos. Eles explodem. E na primeira vez que a gente ataca eles, eles não explodem. A segunda vez, acaba explodindo. A primeira vez, ela acaba com a chama dele. Interessante. Vai ter um momento em que a gente vai precisar... Atirar uma vez só. Atirar um tanque de guia aí. Atirar um tanque de guia aí. Aqui começa a parte complicada. Esse fogo aí, a gente acaba usando o Speed Gear. Para facilitar bastante a vida, né? Olha que área, que castiga. Eles andaram aí na escuridão mesmo. Esses bichinhos são uma tristeza. A nossa arma ajuda a iluminar bastante. Vamos aí, vamos indo. Mais um caso onde a gente vai precisar... Na verdade, aqui é onde a gente vai apagar a chama, né? Como a gente havia dito anteriormente. Agora a gente já vai para um subchefe. Para esse subchefe, a gente vai usar... A arma que a gente adquiriu no último episódio. Que eu acho que é essa. Vamos ver se dá certo. Foi rápido, né? Usando a arma adequada é muito bom. Muito bem. A gente está tendo uma dificuldadezinha aqui para trocar. De armas, mas deu tudo certo. Primeiro save. Tem esse bicho que parece uma planela. Vamos lá. Vai-me aqui. Não! Atendeu? Quero me empregando. Putz, morreu! Muito bem, essa parte aqui não pode bobear A segunda vez foi mais simples Essas aranhas aí, quando elas chacoalham É uma dificuldade Perfeito A escuridão mesmo Nossa Muito bem Fiz um pouco complicado aqui Derrotado Entrou atirando Olha que bom Vamos manter a corujinha Opa! Deu tudo certo Não tem problema Eu não lembro mais Se aqui tem mais fogo ou não tem Aqui com certeza tem Opa! 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 É forte pra caramba esse cara Muito bem Vamos colocar a arma certa Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Tem que grudar nele E usar o tornado Eu acho Eu acho Opa! 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 A arma certa Ainda usamos o Power Gear Pra dar uma pancada Ele tem um... Opa! Eu vou até mostrar ele Tempo record aí eu diria Opa! Tudo bem! Ta ai! Ela dá uma subida E depois desce E com o Power Gear Esse meteoro de Pegasus Muito bom hein Menos um chefe é isso Faltou só um Eu acho que essa série ainda vai durar uns... 4 a 5 episódios Dos meus cálculos Sobrou só mais um robozinho Depois é o laboratório do Dr. Willian Então fica assim pessoal Vocês gostaram do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos A gente tá fazendo a playlist completa de Mega Man 11 Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a miséria